E agora essas imagens aqui também são muito incríveis, impressionantes. A gente sabe que os para-raios atuam oferecendo aí uma proteção contra a descarga elétrica atmosférica, criando um caminho rápido e seguro até o solo. Detalhes dessa atuação de proteção foram registrados em um vídeo impressionante. Vale a pena conferir. Vamos ver. Detalhes da ocorrência de um raio em meio a vários para-raios e outros pontos de edificações próximas foram captados de forma impressionante por uma câmera de vídeo ultra rápida. Os responsáveis pelo feito foram o físico Marcelo Saba e o meteorologista Diego Ramon, pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O raro registro traz um evento noturno ocorrido em 2021 na cidade paulista de São José dos Campos. Foram 40 mil imagens captadas por segundo. Rodado em super slow motion, o vídeo mostra como os para-raios atuam. E também é um exemplo de como os raios podem ser muito perigosos se esses equipamentos de proteção não estiverem corretamente instalados. Isso porque, apesar de haver mais de 30 para-raios nas proximidades, o raio não se conectou com nenhum deles. Em vez disso, a descarga, contendo cerca de 30 mil amperes, ocorreu na chaminé de um forno localizado na cobertura de um dos edifícios, e que ficou bem danificada. Marcelo Saba explica que os raios podem alcançar até 100 quilômetros de comprimento, e que, em alguns casos, a corrente pode chegar a 300 mil amperes, em temperaturas até 5 vezes maiores que a da superfície do Sol. Em olhardigital.com.br, você encontra uma matéria especial sobre o trabalho realizado pelos pesquisadores do INPE, com informações sobre a formação dos raios, como se proteger desses eventos e muito mais. Uma novidade de hoje é que a Microsoft lançou o Bing Chat, que conta com recursos do chat GPT para os sistemas Android e iOS. Ainda tem uma fila longa, então nem todos conseguirão acessar. E, por falar no assunto, a Microsoft voltou atrás das limitações ao chatbot da empresa. A ferramenta vinha apresentando problemas. Vamos ver. A Microsoft já está afrouxando as restrições que colocou recentemente nas interações com o Bing Chat, e disse que vai começar a testar outra alternativa que permita aos usuários escolherem o tom do chat, com as opções Preciso, que traz respostas mais curtas e focadas, Criativo, que é mais tagarela ou Equilibrado, para um pouquinho de cada coisa. Depois de repetidos relatos de comportamentos estranhos da ferramenta, que conta com recursos do chat GPT, a Microsoft estabeleceu regras na última sexta-feira que limitaram o número de interações que os testadores poderiam ter e também quanto tempo durariam essas interações. Os limites reduziram os testes para 5 turnos por sessão e um máximo de 50 por dia. Agora voltou para 6 turnos de bate-papo por sessão, com no máximo 60 bate-papos por dia para qualquer pessoa que tenha acesso. E a postagem do blog da Microsoft diz que o plano é aumentar o limite diário para 100 sessões em breve e também permitir pesquisas que não contam no total do chat. De acordo com a Microsoft, sessões de bate-papo mais longas podem fazer com que o Bing se torne repetitivo ou seja solicitado, provocado a dar respostas que não são necessariamente úteis ou que estejam de acordo com o tom projetado. Nós mostramos aqui no Olhar de Tal News que o Bing com chat GPT teve crises existenciais, falou que tinha sentimentos e até disse que tinha a vontade de destruir o que quisesse.